Olá amigo senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da Garbosa e vamos começar mais um PDA 4x4 o seu canal de caminhonetes do YouTube BDA o seu canal classe A moçada e olha aí Garbosa acabou de virar 300 mil quilômetros moçada é isso mesmo 300 mil quilômetros da Garbosa Olha que beleza turma e olha que interessante moçada no que virou 300 mil aqui certinho Olha aí 300 mil ali no odômetro a luz do tebelto acendeu aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui a lá moçada acendeu no tebelto na hora ó e o bateu os 300 mil lá acendeu o tebelto aqui sabe o que significa significa que essa quilometragem da Garbosa é original moçada isso mesmo porque a luz do tebelto acende de 100 em 100 mil quilômetros e quando a garbosa bateu exatamente 300 mil ali no painel acendeu o tebelto aqui moçada então daqui a pouco vamos fazer o inbox do das peças que chegou o da garbosa original e nada melhor para começar esse vídeo do que mostrando para vocês aqui a virada sensacional de 300 mil quilômetros originais redondinho moçada olha aí até bonito né moçada 300 mil quilômetros garbosa 300 mil km moçada é isso aí então nessa revisão eu vou trocar com a correia dentada dela certo vou tocar correia que aí vai ficar de 100 100 mil se nem vou trocar com 50 mil essa correia dentada mas enfim quando eu comprei ela do que a correia e vamos aproveitar como é que se comportou a correr nesse período beleza moçada do pda o seu canal classe a e assim vamos ver se a saga dos vídeos da garbosa moçada da revisão de 300 mil da garbosa E aí senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala é o detão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 de sinop do Mato Grosso Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 netão porque esta voz rufem os tambores o grande dia chegou a revisão de 300 mil da garbosa começou muito bem moçada do BDA gostaram deste início é este início retumbante muito bem moçada olha só quem tá aqui atrás e já o flash neg eu falei para ele flash neg começa a desmontar hoje aí e fui testar aquela SW4 ali moçada quando eu voltei olha como é que ela tava agora só que o flash neg tá garrado na orelha olha aí moçada flash neg é o mecânico oficial do serviço da garbosa aí moçada frente desmontou a frente completamente e vamos tirar fora tudo aqui olha aí moçada as peças da garbosa então garbosa então garbosa que beleza né o motor moçada vamos tirar o motor fora e vamos tirar motor câmbio vamos tirar a frente já foi tirado aqui agora que vocês viram aí vou tirar a parte traseira tudo 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 mais um pouco moçada e olha aqui moçada do BDA tem que tirar essas coisas aqui de cima olha aí a grade da garbosa essa grade aqui moçada é aquela que eu falei que queria botar com o nome Toyota no meio mas aí tem vida Austrália grade tem que comprar o emblema para fazer essa mudança gasta cinco conto para fazer isso aí e eu acho bonito mas não acho tão bonito assim não e olhamos a coisa dentada eu comprei que troquei quando nós comprou uma caminhonete que beleza em flash neg que beleza flash né tudo sequinho aí moçada motor da garbosa moçada sequinho 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 ali nenhum vazamento aqui na corredentada e nenhum vazamento aqui nos retentores e o ponto mostrar daqui ó ó e eu vou para você aqui aqui embaixo aqui ó e eu só quero que eu esqueço o ponto não tá fora do ponto tá tá ela tá fora do ponto moçada ainda eu sou ainda me lembro desses detalhes mas enfim moçada começou a desmontagem vou deixar o frete agarrar na orelha aí vamos arrancar o motor fora e a gente vai tirar esse cabeçote fora a gente olhar dentro moçada vamos olhar dentro do motor da garbosa aí vamos aproveitar e vamos arrancar o câmbio também para reparar aquele vazamento lembra do vazamento pois então vamos reparar o vazamento do motor da garbosa então é isso moçada começou revisão de 300 mil da minha Hilux moçada a famosa Hilux garbosa comprei este este emblema 2.8 que o Zéba roubou do outro lado lá vou colocar então já tá no jeito moçada eu vou mandar pintar também moçada o que vocês acham de nós pintar essas rodas de cinza pintar roda de cinza ou lá eu deixa preto mesmo tá preto já tá está ali já é a garbosa marca de estrada pois é lá ó o Zéba moçada mordeu aqui ó olha aí então é isso aí aí moçada vamos desmontar vai botar no elevador depois engraxar os quatro cubos vai trocar rolamento do cubo dianteiro e traseiro vamos trocar rolamento geral moçada do cubo dos cubos das pontas de eixo do diferencial deixar a parte de rolamento de roda de diferencial então tudo zerado olha aí e já agora já separei um um quartinho lá no fundo para guardar essas peças moçada flashnegg vai ser o fiel depositário essas peças moçada é tudo original em flashnegg pelo amor de Deus hein E aí moçada aproveitamos agora para nós desmontar a garbosa top né então daqui a pouco a gente daqui a pouco faz negócio esse motor fora aí nós já olha já quando estiver arrancando fora moçada bora lá moçada moçada você tem vídeo da garbosa então é preciso ter picada nesse like aí né a revisão de 300 mil da garbosa Olha aí moçada do BDA flashnegg já agarrou na orelha e já desmulhou metade da garbosa moçada olha aí eu acho bonito quando o carro tá nesse estágio moçada assim aqui tudo desmontado é legal né muito bem moçada vamos falar de mecânica depois nós falamos dos meus gostos pessoais que você tá achando errado aqui você consegue identificar quem tá errado aqui nessa foto nessa foto nesse nesse close nessa cena quem tá errado pois é só isso aqui olha isso aqui é um buraco aqui aqui ó moçada né então que aconteceu ainda tão isso aqui ó moçada essa turbina aqui ó turbina não buzina tava presa aqui ó tá aqui no meio assim ó ó de jeito moçada e olha aí o que acontece muito pesado rachou o para-lama o netão e agora agora moçada já vai que vai pintar ela mesmo então já vamos mais buraco aí né mas buraco olha aqui ó uma rachadura aqui atrás da cara de fusível ó regulador de voltagem olha aí bem aqui ó tá vendo bom então vamos arrumar tudo isso aí moçada aqui desse lado da bateria da Hilux garbosa modelo garbosa moçada sempre desse tipo de rachadura por causa do peso da bateria aí juntou o peso da bateria a bateria mas a turbina ali a buzina aí ó um pequena lambança e aqui na frente frente nega nossa doja só desbuíada do flash neg a desbuíada do flash neg aqui moçada tá entrando um caminhão ali será que a caminhão de novo e aí moçada e vamos tirar o cabeçote vai ser feita a remoção desse cabeçote para gente olhar dentro então vamos olhar dentro ele falou não deixa eu tirar aqui no lugar que é mais fácil para disparar a fusar beleza vou tirar o cabeçote que vão tirar o motor eu vou tirar o motor vou tirar o câmbio tirar tudo fora beleza moçada do BDA revisão de 300 mil da garbosa isso que é uma revisão e moçada vai ficar nota 10 em vai ficar nota 10 moçada olha aí tô olhando moçada olha só que a garbosa moçada vocês estão vendo ela por inteiro ó motor sequinho não tem um vazamento cara olha aí moçada aqui obviamente é do filtro né aí saiu esse vazamento tem aqui é do conduíte do do é do vamos seguir aqui para frente flexível da bomba de vácuo coletor de admissão de escape esse coletor aqui ó pessoal me pergunta da de turbina em garbosa esse coletor aqui ó que que eu falo que quando coloca turbina tem que trocar ele tá vendo aí se o seu carro tem turbina se você vai tirar aí tem que arrumar coletor desse original que eu acho que é bem difícil beleza então aí ó vou mandar para o carioca o cabeçote e vamos remover aqui aí moçada eu tirei ontem a varinha de óleo ó garbosa no nível certinho olha que beleza aí ó tá vendo aí no nível e aí focou opa aí ó absolutamente no nível sabe né então quantos mil quilômetros andou cinco mil cinco mil quilômetros que eu troco de cinco em cinco né troquei eu pego 295 e tá com 300 mil redondo agora e olha não baixou nem um milímetro nesse cinco mil quilômetros beleza olha aí motor da garbosa zerar a netão que dó você abrir um motor deixa aí você tirar o cabeçote tá moçada não faz mal não vou tirar fora descarbonizar o cabeçote vamos descarbonizar o motor embaixo vamos daquele talento beleza moçada agora vou levar para pintura arrumar isso aí ó quebrou ali senão moçada você deixa isso aqui vai quebrando tudo o carro tá o carro vai estunchando tudo aí o que eu vou fazer vou tirar essa buzina fora aí vou isolar ela vou deixar original aqui ó vou ver se eu pegar buzinas originais aqui pegar duas original ali colocar aqui uma aqui e uma ali tirar aquela coisa não sei porque que colocar aquele que também não é original né Alex ou é você da buzina e a moçada fizeram essas lambanças aí mas beleza olha remoção do filtro de combustível vamos desmontar tudo moçada do VDA vou mostrar olhando esse serviço aqui assim ó olhando essa caminhonete desmontados aqui tô me sentindo na no orion no ano 2000 moçada quanto serviço de gente não fez lá em mas beleza e outra moçada essa frente preta esse frontal preto aqui ó e eu vou manter ele preta vou mandar pintar deixar preto aqui ó só vai ficar bonito preto por dentro Alex do capô aí aqui não deixa tudo branco mesmo né então vamos e aí e olha a garbosa 300 mil quilômetros depois gostado dá uma olhada aqui olha o que que é de carbonização na garbosa e também da moçada quando você coloca o óleo do motor dentro aqui do 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 no motor diesel já fica preto na hora por causa disso aí ó dá uma olhada aí ó e que coisa hein gente casa de ferreiro espeta de gesso que as neg e olha aí moçada olha como tá carbonizada garbosa e olha aí gente como tá carbonizada garbosa vamos ver aqui ó olha e olha aí galera e olha aqui embaixo aqui ó aqui ó vem aqui ó aqui tem um montão ó ó ó ó ó ó e e tá nós hein e ela é bom para isso que eu queria tirar cabeçote moçada para fazer a descarbonização interna aqui do descrever чтоб apenas um tbreze cabeçote mandava carioca vai deixar aquele talento mostra adolescada logo ó E aí vai dar até um respirar na garbosa depois de cimaçada impressionante né transparente meio é muito bem eu não só estamos daqui Pal de volta até Então agora vai ter que né então você não fez um fluho já tá moçada eu meti eu meti o nosso óleo sintético né no na garbosa óleo sintético meti o tal o famoso militec então tá tranquilo agora vou tirar força essa carbonização aí em vez da paz até assustei agora em vez dele olhando tá na garbosa moçada a mostrar só que não se esqueçam tá 300 mil quilômetros a beleza a moçada agora que vai fazer esse serviço aqui que a cabeça de carbonizar a gente e ela vai andar mais seus 300 mil a gente pode falar que ela tem 300 mil originais ou não vale mais vale né não pode mexer no motor né só limpar não tem problema não né não conta não né é isso aí primeiro vídeo da revisão de 300 mil da garbosa desmontando E aí o rai luke garbosa a viatura oficial do canal VDA 4x4 e o rai luke garbosa a viatura oficial do canal 24 está com o motor aberto moçada olha aí moçada eu vou falar para vocês uma coisa eu tô muito satisfeito muito satisfeito e você dá uma olhada com 300 mil quilômetros a garbosa olha o cilindro parece que foi para o vídeo ontem moçada eu sei o que gosto o que gosto e olha aí moçada o brunimento aí moço fala nesse mundo brunimento aí moço que eu vou olhar você que vai comentar tá beleza parece que foi feito ontem mesmo tá tudo novo ainda tá vendo tudo lá o risquinho do brunimento aqui ó provado moçada dá uma olhada nisso aí moçada moçada nós estamos falando de um motor com 300 mil quilômetros entendeu 300 mil olha isso aqui olha dentro desse cilindro né então tô vendo os risquinhos moçada são 300 mil quilômetros certo olha aí moçada e olha isso aqui eu vou achar outro a junta moçada junto de cabeçote original olha e junto de cabeçote original moçada com certeza o motor desse anda um milhão de quilômetros com 300 mil nem perdeu o brunimento de fábrica o pessoal falou assim não é tão vai trocar né isso eu levou nada vou só abrir o cabeçote pra gente olhar dentro moçada pra gente olhar isso aqui mesmo ó olhar dentro da boca da garbosa aqui deixa eu colocar o parafuso aqui da da frente vamos rodar os outros cilindros peraí moçada deixa eu pegar o parafuso aqui e a gente já volta a mostrar os outros dois cilindros cilindros um e quarto aí moçada agora vamos ver o primeiro e o quarto cilindro olha lá o brunimento é impressionante não dá moçada pode falar a verdade aí não é não Dimas fala aí Dimas fala aí Gustavo Silvino tá moçada tem uns risquinhos na camisa ali naquele lado ali ó moçada estamos falando de um motor com 300 mil quilômetros moçada olha aí e que tinha problema de radiador na minha mão eu cuidei da água não sei do dono anterior né olha lá moçada impressionante né não é impressionante moçada impressionante dá uma olhada aí e não tem folga tá tá bem justo ou seja vamos dar um talento aqui nele descarbonizar lavar tirar esse cárter fora e vamos montar novamente gente beleza moçada do BDA eu tô muito satisfeito cara o motor com 300 mil desta maneira olha aí o brunimento aí moçada original olha não tem tanta carbonização assim em cima do cilindro impressionante a cabeça dos pistões original impressionante né moçada então é isso aí moçada vamos desmontar ela tá desbulhando desbulhando a garbosa moçada flash neg agarrado na orinha desbulhando a garbosa então moçada é isso aí vocês estão acompanhando aí a primeira parte da revisão de 300 mil da garbosa no seu desmonte vamos desmontar tudo e levar para a funilaria certo aí vai ficar lá enquanto fica na funilaria nós vamos mexer no motor vamos mexer no câmbio enfim deixar tudo pronto quando chegar ficar na funilaria da funilaria aí sim a gente vai fazer essa parte de baixo de rolamento de tudo e você não fala a verdade você o que vocês acharam esse motor da garbosa aberta aí moçada com 300 mil quilômetros claro moçada já botar no cavalete vão tirar o cárter fora para lavar enfim aí vamos olhar melhor melhor o motor lá na na no cavalete do motor beleza mas a prévia aqui nossa que beleza que beleza impressionante tranquilo então é isso aí chegou o grande dia né moçada revisão de 300 mil da garbosa motor removido e olha o motor tá fora agora vamos fazer o que mas nós vamos desmontar aqui lavar todo esse alojamento como você já conhece nosso serviço lavar o alojamento lavar aqui tudo vamos tirar fora o escapamento tirar o câmbio deixa tudo no chão aí que eu vou levar para arrumar essa lataria dela aí mas lá arrumar lá arrumar os detalhes vou arrumar aqui nessa soleira que tá gasta vou arrumar aqui que quebrou aqui ó vem aqui enfim vou dar um talento na garbosa moçada daquele talento na garbosa beleza aí o motor removido já tá no cavalete lá depois vou fazer um vídeo só do motor lá no cavalete a gente analisando o motor com mais detalhes beleza moçada do bda o vídeo da garbosa que todos vocês estavam esperando começou revisão de 300 mil da garbosa e aí e aí e aí e aí o câmbio da garbosa moçada o famoso câmbio da garbosa deixa eu ficar por aqui ó por causa dessa luminosidade que vem da manhã olha lá pronto melhorou e lembra que eu falei para vocês que o câmbio sempre vaza na parte de cima pois então dá uma olhada aqui ó esse era o vazamento do câmbio bem aqui ó olha a fonte dele aqui ó tá vendo aqui onde tem esse limpo aqui é daqui que sai ó tá bem daqui ó essa é a fonte do vazamento bem aí ó óleo sai aí tanto é que mantém limpo a fonte dele que vai ó óleo vai saindo vai saindo vai saindo pois então moçada a gente vai fazer o que temos que lavar o câmbio agora desmontar montar novamente com silicone novo aqui certo essa cúpula como vocês lembram da do vídeo da cúpula da caminete do José eu troquei ela quando comprei a garbosa moçada todo modelo garboso é quase certeza que essa cúpula vai precisar trocar é quase certeza moçada 90 anos você precisa trocar essa da tração também tá bem suja tá vendo tem uma certa forma já comprei uma nova da tração também esse que eu vou guardar vou botar uma nova aqui na tração e vou essa aqui já é nova só precisa lavar e vou desmontar novamente aqui tá o cardano sabe o cardano garbosa tinha um vazamento aqui nesse retentor dianteiro e aqui no traseiro a gente vai fazer o que agora vamos trocar vamos desmontar o câmbio trocar esses retentores fazer a junta nova tô pensando em trocar o kit de embreagem certo tô pensando que o kit de embreagem dela então agora vamos fazer o que a desmontagem do câmbio aí no câmbio aqui moçada vai ter um vídeo do câmbio agora tô pensando agora eu tô vendo esse vídeo essa primeira onda aqui tá desmontagem né da desmontagem geral do caminhonete e a partir daqui um vídeo do câmbio um do motor um diferencial um do enfim e assim sucessivamente beleza moçada então isso aí inclusive quando desmontar o câmbio vou mostrar para vocês aqui aonde tá a os pontos de engraxado esse cardano dianteiro da do modelo garboso beleza moçada vem aqui assim eu vou mostrar para vocês tudo isso aí tranquilo então moçada aqui está garbosa bom esse nome garbosa já tem caminhonete do Brasil aí com o pessoal apelidando já sai look de garbosa outras aí Lucas beleza e olha que legal aqui ó moçada fica legal né eu acho legal quando o carro tá desmontado assim moçada essa frente fica invocado ó tá sem motor tá só o o o o o como fala moçada e olha lá daqui lá tá tudo o trem de força removi ou melhor trem de força inclui o diferencial mas ele tá no lugar ainda mas vai ser aberto também beleza moçada suspensão da garbosa não precisa mexer vocês estão vendo aí buchas todos muito bem obrigado certo então moçada aqui a gente vai fazer o que agora vamos lavar aliás vou levar lá para pintar moçada vou levar para fazer aqueles retoques vocês viram daqui agora ela já ela já vai para o para pintura vamos fazer agora o vamos fazer agora um eu vou acabar desmontar algumas itens agora não acho que tá pronto que o diferencial eu não vou tirar agora de ficar lá no lugar por causa da roda se eu tirar o diferencial fica sem a roda traseira então vai ficar no lugar para gente empurrar para a pintura depois trazer para cá aí quando tu ser para cá a gente tira diferencial fora Beleza moçada então é isso aí próximo passo agora pintura Beleza então vamos lá então moçada do BDA lá moçada para remover o motor não é necessário desmontar essa frente uma gente fez aí arrancar farol grade anteiro não é necessário a gente fez isso que a gente vai revitalizar tudo beleza muito bem Será que eu compro aquela grade moçada que é escrito Toyota na frente lá da Austrália eu não sei moçada já estão top aquela grade vai fazer o que mas é isso aí moçada então este é o primeiro vídeo da revisão 300 mkm da garbosa a desmontagem no estado vídeo 1 vocês acabaram de assistir o vídeo 1 300 mkm beleza desmontando a partir de agora teremos vou tentar moçada que a gente planeja coisa não dá certo vou tentar fazer vídeos temáticos motor câmbio diferencial é enfim e o que mais a gente for mexendo coxinha de cabine os cabos que eu vou trocar enfim beleza e assim vamos encerrar mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A e vai ser rainha de altíssimo estilo a mensagem classe A das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal de caminhonetes classe A e mais de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bomba então não se esquece de dar o seu like inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo o coração a águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui me abraço o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri